Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre aquela decisão terrível do STF que permitiu a volta do imposto sindical. Como a gente já explicou no outro vídeo, não é bem o imposto sindical, é a contribuição assistencial, é um outro nome, mas o efeito é basicamente o mesmo. A diferença é que ela é escolhida em convenção, na convenção o pessoal decide qual que é e depois a empresa é obrigada a descontar da folha dos funcionários e repassar para os sindicatos. Os funcionários, em tese, têm o direito à oposição, mas como a gente viu, eu avisei para vocês e aviso de novo, os sindicatos não apenas vão botar um monte de condição, um monte de empecilho para você exercer o seu direito de oposição, como vão ignorar o seu direito de oposição. E isso já está acontecendo. Mas isso não é o pior. O pior, sabe o que é? Os sindicatos agora estão cobrando retroativo dos últimos cinco anos, porque eles alegam que começaram esse negócio, eles queriam fazer essa contribuição lá atrás, mas, de certa forma, isso é verdade. E, na época, o STF foi contra, né? Lembra? Eu expliquei para vocês que tinha toda uma decisão dizendo que não podia esse tipo de contribuição, porque, por óbvio, se a pessoa não votou na Assembleia, não tem como o sindicato exigir a cobrança dela. Enfim, então, no final das contas, o sindicato está cobrando retroativo. Ele não está cobrando mais do que cinco anos, porque dívida no Brasil só pode cobrar... Depende da dívida, tá? Mas, geralmente, só pode cobrar nos últimos cinco anos. Então, ele está cobrando nos últimos cinco anos de contribuição de uma vez só. E já está mandando carta para os empregadores exigindo imediatamente o desconto na próxima folha. Se prepara, meu amigo. Pode ser que o seu próximo salário já venha com desconto deste tamanho de contribuição sindical dos últimos cinco anos. Eles querem aproveitar esse troço porque o pessoal sabe que o STF vai mudar essa decisão. não é que vai voltar atrás, não. Eles vão modular, como eles chamam. Eles vão dizer, por exemplo, que não pode cobrar 150 reais para opor. Tem que ser gratuito a oposição. Vamos entender o assunto? Olha só, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o assunto é esse aqui. A decisão do STF abre brecha para cobrança sindical retroativa e enxurrada de ações. O que vai ter enxurrada de ações? Vai ter. Eu já expliquei para vocês o problema. Os sindicatos vão fazer de tudo para você não sopor. Vão botar todos os empecilhos. Ah, tem que ir no sétimo andar do prédio que não tem elevador, no período de 8 horas a 8h15 do dia tal, e tem que escrever a mão em caligrafia reversa de esquerda para direita. Enfim, vão criar um monte de dificuldade. Criaram agora a dificuldade de pagar R$ 150, que muitas vezes dá mais do que o que você vai ter que pagar de imposto sindical no final das contas. Ou seja, a pessoa para se opor está tendo que pagar mais caro ainda no final das contas. E mais um monte de coisa que eles vão fazer. E pior, se você cumprir tudo isso, sabe o que vai acontecer? Eles vão ignorar a sua carta. Eles já fizeram isso no passado. No passado eles faziam isso, antes justamente da justiça proibir eles de fazer isso daí. E daí as empresas são obrigadas a descontar da sua folha, porque a empresa também não quer criar confusão. Ela sabe que o sindicato vai entrar na justiça contra ela, ela vai lá e desconta do seu salário. E fala pra você resolver com o sindicato. O sindicato, meu amigo, pegou seu dinheiro, nunca mais tu vai ver a cor do dinheiro. Aí tu tem que entrar na justiça contra o sindicato. Vai dar certo? Vai. Vai ganhar. Mas olha o tempo. Olha a dor de cabeça. Olha contratar advogado, ter que fazer a coisa toda pra conseguir recuperar. Olha a confusão que o STF arrumou com essa coisa de dar dinheiro pra sindicato. Tudo para conseguir gente pra ir fazer manifestação pro Lula. É isso que é o objetivo dessa coisa toda, né? O Lula não tem gente que apoia ele, só pessoas imaginárias na internet. Gente física no chão de rua, ninguém apoia o Lula. Aí o Lula, no final das contas, pra ter alguma massa de apoio, pra fazer frente ao que eles chamam de extrema direita, de bolsonaristas e coisa e tal, eles estão agora dando dinheiro pros sindicatos, né? E aí estão arrumando essa confusão danada. E esse é o problema. Olha só. Contribuição retroativa dos últimos cinco anos. Aqui, ó. Aqui na Folha eles estão falando, o pessoal tá criticando, né? Vários juízes do trabalho, o TRT, estão reclamando do STF, porque o STF deveria ter fechado o pacote, a modulação. O que que eles estão querendo dizer aqui? Ah, que pode cobrar, mas a partir daqui, não pode cobrar o passado. Ah, pode cobrar, o direito de oposição tem que ser livre, a qualquer momento, não pode ter limitação de hora e coisa e tal. A empresa só precisa descontar se tiver o ok do funcionário. Enfim, teria que ter dito como que é a condição disso daí, né? O STF, porém, não fez nada. O STF só disse que tá valendo e calou. Aí, ou seja, o sindicato, seu amigo, estão fazendo as maiores barbaridades. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é um sindicato mandando uma carta pro patrão, pro empregador. portanto, o sindicato adverte os empregadores pra que imediatamente passem a efetuar os descontos referentes à contribuição assistencial, que é o novo nome do imposto sindical, tá? A mesma coisa, é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Em folha de pagamento de todos os empregados. Ué, mas e o direito de oposição? Cadê o direito de oposição? Não, não, não. Já mandaram a carta, tem que descontar de todo mundo. Depois que fizer o direito de oposição, aí conforme for, a gente para de cobrar. E promovam o correspondente repasse ao sindicato laboral da contribuição... É, o sindicato... É, dessa forma, o sindicato convoca os empregadores pra regularizarem imediatamente eventuais débitos pendentes relativos às contribuições assistenciais dos empregados dos últimos cinco anos sob pena de cobrança judicial. É, meu amigo. Eles estão falando pro seu empregador, pro seu patrão, tirar cinco anos de desconto do seu salário de imposto sindical dessa cobrança assistencial que eles definiram lá. Fizeram uma reunião lá no sindicato e eles definiram o valor que eles queriam. Tinha gente falando que era 15%. Eu, no meu vídeo, falei que não é 15%, deve ser 1,5%. Não sei qual é o resultado, o valor total. De qualquer forma, é um absurdo. 1,5% já é três vezes mais do que era a contribuição sindical. Se for 15%, então, putz... Enfim, aqui, atenção, empregadores que deixarem de efetuar o desconto em folha de pagamento dos empregados na época própria arcarão com um montante devido, já que os valores correspondentes não poderão ser descontados posteriormente dos empregados. Além disso, haverá incidência de correção monetária, multas, juros, sobre notificações que deixarem de ser recolhidas. Ou seja, meu amigo, o sindicato não quer nem saber que é dinheiro, cara. Os caras estão com muita vontade de ganhar dinheiro em cima do pessoal. Ficaram muito tempo sem poder escorraçar os trabalhadores, poder explorar os trabalhadores. Agora eles querem tudo agora. Din din na minha mão pra eu gastar com o dinheiro, com o que eu quiser aqui, pra eu torrar minha grana aqui. Enfim, cinco anos, hein, meu amigo? Cinco anos. Já imaginou o desconto todo somado aí na sua folha? Olha só. Vamos supor que seja 10%, seja 15%. Um ano, já dá 12 meses, já dá 12... Ih, já foi o seu salário inteiro, já foi o salário inteiro só de desconto pro sindicato. Eu não acho que isso vai colar não, tá, gente? Eu tô dizendo isso aqui, tô mostrando o absurdo que é e que, de certa forma, o STF abriu o caminho pra isso daqui, né? Ele abriu o caminho pra isso. Então, não acho que vai acontecer não, mas, não sei, né? De repente, a única saída que vai restar pro empregador é fazer o desconto no seu salário. Não tem outra alternativa, né? E aqui, além disso, ele fala que tem o caso lá que eles falam também daquela outra empresa que tá cobrando 150 pra fazer oposição, que tem que pagar em 10 dias, tem 10 dias pra fazer oposição, senão vai ter que pagar. E aí, olha só o absurdo que o sindicato fala aqui, né? O sindicato fala aqui não porque as pessoas não estão entendendo, porque o sindicato deu mais de 20 mil reais em benefícios por ano a cada trabalhador de categoria. Então, o que custa o trabalhador deixar pagar a contribuição sindical, e coisa e tal? E esse é o erro fundamental. Desde que o mundo é mundo, os sindicalistas gostam de dizer que todos os direitos, todas as conquistas trabalhistas são deles. Não são. As empresas querem manter os bons trabalhadores. As empresas pagam mais pra evitar perder os bons trabalhadores. O sindicato é só uma encheção de saco do caralho que piora essa situação toda e arranca grana dos empregados nessa história, né? Houve uma época, bem no início da indústria, que realmente havia uma importância do sindicato, né? Realmente houve aí algum grau de exploração e coisa e tal, mas rapidamente o mercado de trabalho hoje mudou muito. As empresas... Cara, a coisa mais difícil do mundo é tu conseguir um bom empregado, alguém que realmente trabalhe na empresa, que faça um bom trabalho, que faça a coisa... As empresas correm atrás de não perder essas pessoas, inclusive dando aumento. O sindicato é só aquela coisa burocrática que existe aqui no Brasil, no mundo todo. Você tem categorias sindicalizadas e não sindicalizadas, só aqui no Brasil que tem essa lambança de todo mundo ser obrigatoriamente sindicalizado e coisa e tal. Enfim, olha o absurdo aqui. Aí eles dizem, não, porque acontece que eles querem o benefício da convenção coletiva, mas simplesmente não querem contribuir com o sindicato. Mas é isso mesmo, eles são empregados da empresa, quem paga eles é a empresa, não é o sindicato. Quem deu a vantagem pra eles é a empresa, não é o sindicato. O sindicato é um órgão burocrático que tá lá atrapalhando a vida de todo mundo e aí quer cobrar esse tipo de coisa e acha que... Ah, não, mas a gente deu 20 mil por ano. Eu acho estranho esse negócio, porque 20 mil por ano pra cada funcionário, não sei se é verdade isso ou não. Mas enfim, mesmo o que tenha dado, quem deu isso, quem paga isso é a empresa, não é o sindicato, o sindicato é o cara que atrapalha ali. E repara como é que eles falam aqui, isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, eles falam aqui em benefícios. Por que benefício? Porque é típico de sindicato ficar pedindo, ah, não, plano odontológico, plano veterinário, plano de não sei o que lá, sendo que o trabalhador preferia muito mais aquele dinheiro em dinheiro no final do mês, faria muito mais diferença mesmo que fosse pouco do que plano odontológico, creche, não sei o que lá, às vezes ele nem usa esse tipo de coisa, mas aí que tá, isso que eu falo que é a diferença, é o interesse do sindicato versus o interesse do empregado. O empregado só quer dinheiro e pronto. O sindicato, como sabe assim, ah, se der só dinheiro, vai dar um aumento pequeno, o pessoal não vai gostar, então vou pedir, não sei o que lá, plano disso, plano daquilo, que acaba sendo muito mais vantajoso para o empregador do que para o empregado. O sindicato acaba para atender o interesse do sindicato, piorando a situação do trabalhador, fazendo o trabalhador ganhar menos do que ele poderia se ele negociasse diretamente com o patrão. um absurdo completo que tá acontecendo aqui, era previsível. Agora, o STF não comentou, a corte afirma apenas que o tema poderá ser tratado em recurso e o embargo de declaração é de 60 dias após a publicação da decisão. Então, o STF não falou nada, mas deu a entender que esses pontos, né, sobre como é que é feita a oposição, como é que vai ser cobrado do salário, como é que vai ser feito isso, isso pode ser objeto de um embargo de declaração. Embargo de declaração é uma ação que você entra nela, né, tipo, a decisão do juiz não ficou clara, faltou alguma coisa na decisão do juiz, aí você entra com o embargo de declaração e pede para o juiz esclarecer o que aconteceu, o que é aquilo ali. É o caso aqui, né, como é que vai ser feita essa oposição? Pode cobrar retroativo, não pode cobrar retroativo? Ou seja, o que o STF tá dando a entender aqui? Que eles vão modular isso no embargo de declaração, só que isso vai ser daqui a 60 dias. 60 dias? Para fazer o embargo, até cair na pauta de julgamento no STF, pode botar um ano. Nesse meio tempo, os sindicatos vão fazer a festa. Esse que é o problema da história, entendeu? É isso que eles querem mesmo. O que eles querem é dar dinheiro para os sindicatos, roubar a população, roubar os trabalhadores, para dar dinheiro para os sindicatos, para permitir que os sindicatos façam as manifestações para o Lula, que eles não conseguem fazer porque o Lula ninguém apoia o Lula. É isso daí. Bem-vindo ao mundo do amor no Brasil. O amor voltou. Olha que lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí